Após falas consideradas homofóbicas por muitos, de Davi, Raquel Scherazade fez uma análise do jogo dele até aqui. Para Raquel, nada justifica o que foi dito. Olha, por mais que eu simpatize com o Davi, e eu realmente tenho gostado do comportamento dele no jogo, eu não tenho como ignorar a fala preconceituosa que ele teve no embate lá com outro participante, que foi o Nizam. Eu quero dizer a vocês que eu não estou aqui para julgar o Davi. Por quê? Porque o tribunal da internet já fez isso, gente. Teve gente que inocentou o Davi, teve gente que condenou o Davi, eu não estou aqui para isso. Até porque eu acredito que ele repetiu inadvertidamente uma expressão maldita. Mas eu não acredito na má índole do Davi. Acho que o garoto errou, errou sim, mas eu tenho fé que ele vai aprender. Dito isso, vou virar a página para falar de uma outra coisa. Para falar que o meu papel aqui é de análise. Eu quero analisar uma fala que é repetida a exaustão país afora. Porque o BBB, ele é só um reflexo do mundo real. O mundo em que eu e você vivemos. E não dá para negar que a gente vive num mundo cheio de preconceitos arraigados. Um mundo que é poluído por falas irresponsáveis, falas insensíveis, que ajudam a perpetuar a ignorância, o machismo, a xenofobia, a homofobia, por exemplo. E numa sociedade que quer evoluir, esses comportamentos não podem mais passar em columes. Expressões preconceituosas, por mais populares que elas sejam, por mais que ela identifique em determinada região, elas precisam ser revistas. Aliás, elas precisam ser extirpadas do nosso vocabulário. Não dizem que a boca fala do que o coração está cheio? Pois é, nenhuma palavra sai da nossa boca em vão. A palavra, ela representa um conceito aprendido, um conceito que é aceito, um conceito que é normalizado. Então, não se muda uma sociedade sem mudar pensamentos, hábitos e falas. Então, não minimizem o poder das palavras. Quando alguém diz que é homem e não é veado, o que ela quer dizer, na verdade, é que há uma hierarquia moral e social, em que o homem está acima do veado. E pior, coloca o veado como o extremo oposto de um homem, sendo o homem o portador de todas as virtudes e o veado a personificação de todos os vícios. Isso faz parte do tal patriarcado, que é uma estrutura social criada para que os homens tomassem para si o domínio da sociedade acima dos demais gêneros. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau! Tchau!